Por falar em golpe, a gente vai ao vivo com Israel Espíndola novamente, que chega agora na nossa programação, trazendo as informações do setor policial. Israel Espíndola, mais uma vez, bom dia pra você. E quais são as informações da polícia? Bom dia, Ana. Bom dia a todos novamente. Ana, tivemos apreensão de cocaína realizado pela Polícia Federal. Esta ocorrência aconteceu ontem aqui em Três Lagoas e a Polícia Federal recebeu denúncias desse tráfico interestadual e foi até um hotel onde estava localizado esse cidadão. Com o auxílio do cão farejador, a Polícia Federal encontrou 42 quilos de cocaína que estavam armazenados em um veículo. O abordado foi levado para a Delegacia de Polícia Federal aqui de Três Lagoas e informou ter sido contratado para conduzir o veículo já preparado e carregado com a droga de jardim até a cidade de Goiânia, no Goiás. E pelo serviço, receberia 15 mil reais pelo transporte. O traficante foi autuado em flagrante por crime de tráfico interestadual de drogas e ficará à disposição da Justiça. Ainda, sobre os crimes de ontem, a Polícia Rodoviária Federal, em fiscalização na BR-262, já ali na Avenida Ranufo Marques Leal, no quilômetro 5, por volta das 21 horas, abordou um veículo estacionado de forma suspeita e dentro deste carro estava um condutor de 41 anos. Assim que a Polícia Rodoviária, né, essa equipe da Polícia Rodoviária Federal abordou aí, deu início aí ao processo aí de entrevista, né, esse motorista começou a apresentar um nervosismo acima do normal e a polícia, então, resolveu fazer a fiscalização dentro do carro. Assim que desceu do carro, ele já anunciou que no porta-luvas estava uma pistola calibre 6.35 e que seria para uso da sua defesa. Ele também informou que não tinha porte de armas. Este homem foi preso, a arma também foi apreendida e foram encaminhados para a DEPAC, aqui de Três Lagoas. Agora, olha só, no último final de semana, um homem de 57 anos teve a sua casa furtada, a residência localizada na rua David Alistandria, no Jardim Alvorada. De acordo com o registro policial, este homem informou que no sábado, às 15 horas, teria saído da residência e só tinha retornado na segunda-feira. Quando voltou, notou que a porta da frente da sua residência havia sido arrombada e dentro da residência haviam sido levados aí uma televisão smart, né, e também um ventilador. Como na rua não há sistema de câmeras, né, para que possa identificar aí o suposto ladrão ou os ladrões, o caso será investigado pela segunda delegacia de polícia civil. Ana, foram essas, então, as ocorrências aqui em Três Lagoas, nas últimas 24 horas. Mais informações no TVC Agora e também no Pulseira de Prata. Volto com você.